O Cruzeiro oficializou agora pela manhã a renovação e extensão do contrato do garoto estêmio de apenas 19 anos. O contrato agora irá até o final de 2026. As conversas tiveram fim na tarde de ontem, onde o garoto ao lado da sua mãe e do seu empresário assinou a extensão do seu contrato. O estêmio que vem se recuperando de uma luxação que sofreu no ombro direito. Agora com o contrato renovado, o garoto terá um pouco mais de tranquilidade para mostrar o seu valor para a torcida cruzeiresta.